Esse é o nosso brega Vem curtir e vem dançar É o fenômeno vivo Isso é brega Galera de Tucuruí curtindo com a gente É assim Vem, vem balançar, dançar, curtir e agitar Dançando sem parar Balança o corpinho, vai pra frente, vai pra trás Eu vou te levar O ritmo é quente, a noite é curtição Tem papo, tem um vagabundo e ladrão Tem muita gente chegando de todo lugar Com a The Five agora vamos dançar Espega, balança e vem e vai Eu vou te levar Balança o corpinho, vai pra frente, vai pra trás Dançando sem parar Moreninha ou lourinha Eu vou te levar No embalo desse som Alocação, não deixe o copo secar Moreninha ou lourinha Eu vou te levar No embalo desse som Alô Tito! Não deixe o copo secar Vem! Antes que eu depois vim assim Oi! Manda The Five Esse é o nosso brega! Show! Manda The Five O som das marquentes Meu amor é dia para nós O sol está nascendo e o vento está sofrendo E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós Meu amor, vamos nos encontrar Pra lá tem trocamento Em uma passarela da BR-316 Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez Libera, libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Meu amor, libera logo essa parada Uma noite não é narrada E eu sei que você está afim Comigo ela não quer Não quer, não quer, não quer De jeito nenhum E ainda diz que é Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Sucesso Ontem vi você, meu sonho, meu sonho Ontem eu te beijei, meu sonho, meu sonho é ter você Aos meus pés, mas não pra te humilhar Poder te tocar, sem sonho, meu sonho E realizar, meu sonho, o sonho de viver com você E ser sempre real, nós dois, podem acordar Eu vou aos limites, se conquistar pra viver só pra mim Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites Mundo real, paixão de um mortal Poder te tocar, sem sonho, meu sonho E realizar, meu sonho, o sonho de viver com você E ser sempre real, nós dois, podem acordar Nós dois, hoje eu vou aos limites, se conquistar pra viver só pra mim Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites Mundo real, paixão de um mortal Quero te amar, me dá um beijo Quero te encontrar, e não te vejo Te amo e te quero Amor com seus mistérios Porque eu te amo Vem que eu te quero O meu amor é você Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Quero o brilho dos teus olhos Junto aos meus Eu só quero andar Junto Quero estar nas noites de lua Sentindo o calor do seu corpo Quero me afogar De prazer Contigo Contigo Vem! Galera de Baião, Bocajuba Pra som especial O som das marquentes E minha galera esperta de comentar Pra som também Porque eu te amo Porque eu te quero O meu amor é você O meu amor é você Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Quero o brilho dos teus olhos Junto aos meus Eu só quero amar Junto Quero estar nas noites de lua Sentindo o calor do seu corpo Quero me afogar De prazer Contigo Contigo Semana de mais sucesso então E a galera linda de Cametá Abraçou o todo especial A The Five Vamos te emprega a ver assim Banda The Five O som das marquentes Meu bem Sonhei que a gente estava numa ilha Se amando numa praia vazia Depois se amava na beira do mar Do mar Meu bem E quando eu acordei foi na agonia Olhei pro lado a cama tão vazia Você não estava para me amar Você não estava para me amar Me amar Meu bem Sonhei que a gente estava numa ilha Se amando numa praia vazia Depois se amava na beira do mar Do mar Meu bem E quando eu acordei foi na agonia Olhei pro lado a cama tão vazia Você não estava para me amar Você não estava para me amar Me amar Vou 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 te procurar Vou Quero te encontrar Para esse sonho meu bem Realizar Vou 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 te procurar Vou Quero te encontrar Para esse sonho meu bem Realizar Simbora Mais sucesso Aê Banda The Five Vamos de sucesso Na guitarra mister Banda The Five A saudade fez com que eu voltasse aqui outra vez Eu não sei porquê E quantas vezes necessário for aqui voltarei Não quero saber Você sombou do meu amor E agora quero meu perdão Me dá uma chance Por favor Pra isso tudo tem explicação Explicação Deixa eu te falar Deixa eu te dizer Te amo Isso agora não tem nada a ver Deixa eu te falar Deixa eu te dizer Te amo Já não quero saber de você Você sombou do meu amor E agora quero meu perdão Me dá uma chance Por favor Pra isso tudo tem explicação Explicação Deixa eu te falar Deixa eu te dizer Te amo Isso agora não tem nada a ver Deixa eu te falar Deixa eu te dizer Te amo Já não quero saber de você Deixa eu te falar Deixa eu te dizer Te amo Isso agora não tem nada a ver Deixa eu te falar Já não quero saber de você Vamos fazer um montinho aqui Eu e vocês Eu vou falar e vocês vão me ajudar aqui E é mais ou menos assim Simbora São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam Vocês São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam Prepara-se o que vem mais sucesso Simbora Sucesso papai Hoje vai ter show e eu vou esperar Com você meu príncipe que eu quero amar Então toca pra mim e faz delirar O som da galera Aumente a turma vai cantar Príncipe negro é o show Ele é quem vai tocar e convidar você pra dançar Meu amor A B5 dá o show Ela é quem vai tocar e convidar você pra dançar Então chega assim Então chega assim Sorrindo sempre Dançando pra mim demais É o som do príncipe negro É o som do príncipe negro É o som do príncipe negro Só que tá feliz Joga a mãozinha pra cima Vai, 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 vai Simbora A evolução do sorriso Filha dançar Filha dançar Vem Ah, quando eu te vejo Tem o calor me sufoca Senti meu corpo inteiro Ouvi sua voz, te der pra sempre Será que assim pode perceber que eu tô ligado em você? Nessa canção vou me declarar Dançar contigo no Itamaraty Envolve no seu corpo, se vir dançar pra mim No empalo desse som é o Itamaraty Alguém tá feliz? Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Vai, 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 vai! Venha dançar, vem! Vem dançar no balo do J-Zom Com a qualidade na seleção DJ Wellington e a multidão Arrasta povo de valdecões Te ver dançando aumenta minha paixão Essa batida é muita emoção Contagiando o meu coração Tira o brega Essa noite especial Eu vou curtir com o J-Zom e a D5 sem igual Eu quero te ver sorrindo Abraça seu corpo unido J-Zom levanta o astral Arrasta povo vai contagiar Essa galera arrasta fogo é demais É o J-Zom É o J-Zom Vem dançar ao som do seu J-Zom DJ Wellington vai comandar Vem dançar com o J-Zom E a D5 vai tocar Vem dançar ao som do seu J-Zom DJ Wellington vai comandar Vem dançar com o J-Zom E a D5 vai tocar Vem dançar Mais uma, paipai Dança, dança, dança Chegou o som do povão Começou a puxição A D5 vai tocar Tudo que existe em qualidade de som Por um negro você vai dançar Essa noite eu só quero dançar Eita, nós Vou ser melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai Com o som que é digno De muito valor Com o modo Essa noite eu só quero Venha sentir calor É só amor Vou viver a vida em paz Essa noite eu só quero Essa noite eu só quero A dançar Senhoras e senhores Com vocês Mastro e o tio Dani D5 Vem meu bem Com o ouro negro Vem, 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 vem Vem meu bem Com a D5 Vem, 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 vem É ouro negro, é ouro negro É ouro negro, é ouro negro Eu vou, eu vou, eu vou no ouro negro E a D5, a D5 E a D5, a D5 E eu vou, eu vou na D5 dançar Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima Jogou, 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 jogou Oi, oi, vai Manda de fares Se liga na conta Se liga na conta A gente tá sem parar, faz a galera dançar A galera dançar A galera dançar A galera dançar DJ Jaiusso faz a onda com o Transação DJ Cesar manda a braça com o Superson DJ Brasil tocando tudo com vibração Agora o DJ Massa, o DJ do Vanguard É quem vai detonar o brega das aparelhas Agora o DJ Massa, o DJ do Vanguard É quem vai detonar o É pra curtir E um, e a dois Um, dois, três e Uhul! Uhul! Gatinha, vem aqui, vem conhecê-lo Só que esse carro tem, eu sei que você vai gostar O sol é de qualidade, você vai se amarrar Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Gatinha, vem aqui, vem conhecê-lo Só que esse carro tem, eu sei que você vai gostar O sol é de qualidade, você vai se amarrar Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som, caixinha, vem pra cá E tá no marmita e vamos passear Vem curtir o som, caixinha, vem pra cá E tá no marmita e vamos passear É, esse carro onde ele chega Onde ele começa a tocar Todo mundo se agita Todo mundo quer dançar Até vai vir no comando E faz você balançar É, quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita É pra dançar Dança, dança, dança Vai, 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 vai Vem, vem, vem pra balançar Planeta Tecnote, o do meu para A galera se agita e começa a balançar A batida Tecnote, o jeiro para de tocar Libera a energia que o planeta vai girar Vamos lá gatinha, vamos balançar Se liga na batida, Tecnote, o do meu para Vamos lá gatinha, vamos balançar Se liga na batida, Tecnote, o do meu para Vem, vem, vem pra balançar Que a festa é nossa e não pode parar Vem, vem, vem pra balançar No embalo desse som da nova onda do Pará Libera a energia que o planeta vai girar Que a festa é nossa e não pode parar Quem tá gostando faz barulho aê O som das marcantes Vamos de sucesso Morre agora, bons momentos, quadra five Vem, vem Uma guitarra do céu Toda hora eu só penso em você O que eu sinto não tem mais explicação Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso, 48 horas em você Te amo, sou do novo fã clube, sou da galera do pote Eu sou do Tapanã, novo fã clube, super pop Aonde a viagem de fogo vai eu vou atrás Eu sou do Tapanã, da galera do pote O mais novo, o fan club, super pop, o sol do da banana, galera do pote O mais novo, o fan club, super pop, o sol do da banana, galera do pote O mais novo, o fan club, super pop, o sol do da banana, galera do pote O mais novo, o fan club, super pop, galera do pote Chimala Befai, vamos recortar então Banda Befai, o sol do da banana, galera do pote Porque você mexeu com meu coração Meu amor A vida inteira sonhei em ter você pra mim Meu amor Porque você fez assim Me enganou, me iludiu Me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei de te amar Eu quero te reconquistar Volta pra mim Meu grande amor Nos pegados da hora e o maestro de um tio Não bate, não bate, não bate, não bate, não Isso é desfai Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais meu coração Não me deixe nessa solidão Eu não sei por que Para de fugir de mim Dói demais meu coração Não me deixe nessa solidão Mais uma que é sucesso E se ouve aqui E sua defaz é vivo Banda defaz O som das margantes Quero ver quem me segura no suído louco Quero ver quem bala, rebala, rebala a teira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança, balança da sua teira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar, que tá gostoso Começou, não pode mais parar Dança que remexe, remexe o iguinho louco Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com prazer Vai descendo até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar Dança pra valer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com prazer Vai descendo até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar Dança pra valer Eu, quando se encontrei Um brilho em teu olhar Eu vi Um brilho em teu olhar Eu vi Mas Não deu pra imaginar Um dia ter você pra mim Um dia ter você pra mim Não Mas o meu coração Não paro de pensar em ti Não paro de pensar em ti Um beijo na boca Pra selar nosso amor Saudade tão louca É pra curtir Pra dançar com o fenômeno É ao vivo pra você Só sofrer Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Volta pro seu ninho Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Na solidão Volta pro seu ninho Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Na solidão Chegando mais sucesso Vem dança Dança É o fenômeno Minha galera linda De Belém do Pará Abraçou o cano especial Da Banda Defaz Vem curtir Vem curtir Vem Foi por você que eu me apaixonei Perdida Perdida Mente Enlouquecida Você me deixou Eu não consigo Me controlar Quando te vejo Eu enlouqueço Os seus carinhos Eu não me esqueço Você me tem Em suas mãos Um jeito Que você me toca Ninguém jamais Fará igual Você tem Todo meu amor Sou toda tua E só você Me dá prazer Chico doido Vem logo pra mim Chico doido Sou pronta pra ti Em Bragança Eu quero te sentir Chico doido Teu amor não tem fim Em Bragança Eu quero te sentir Chico doido Teu amor não tem fim Foi por você que eu me apaixonei O fenômeno chegou Banda de faz Obrigado meu Deus